Começa mais uma vez, a minha hora é você Você sabe muito bem que nessa rima quem vai perder você Meu nome é Brian, mas pode me chamar de Raya Não preciso ter medo, sabe muito bem que o cara vai vencer Sou o melhor da rima, pode me chamar que eu vou Não reflete, não espere em mim, por favor Não afaste, afaste, afaste A minha alma reflete na rima Então fique na sua, senão vai tomar uma rima O cara é bom, mas você perdeu Porque eu vou ganhar, sabe que eu sou bom Me chamo Johnny Black porque eu sou o cara Não sei que a vida nos espera Mas sei que você não vai esperar Porque vai morrer nessa rima também Eu sinto muito, mas a sua rima é ruim Vai perder e eu vou vencer Eu continuo ganhando e me ostentando Você continua perdendo e se ferrando Eu vou fyter tudo Eu vouakin ficar